10 dólares grátis no excelente airdrop da CryptoRidden Sonho Bitcoin, quero falar com vocês o Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal Vídeo rapidinho, tá? É um bote no Telegram Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora pro vídeo Pessoal, 4 estrelas e meia, tá? E-mail, Telegram, Twitter e Instagram 10 dólares, o token é o KRT, tá? Então aqui basicamente a gente vai entrar no Telegram, realizar as tarefas, tá? A gente vai ter que criar uma conta aqui na CryptoRidden Website, tá? Então ao item 3 você pode estar clicando já pra poder fazer a sua conta E vai fazer aí as tarefinhas que serão pedidas no bot, tá? Então aqui embaixo em airdrop, vamos abrir o bot aqui, o airdrop bot E vamos iniciar, beleza? Então aqui pessoal, você vai ter diversos botões aqui, tá? Como eu já fiz as tarefas, eles não vão aparecer pra vocês Mas aqui na conta de vocês vai ter vários botões aqui Então voltando aqui, ó A gente realizou diversas tarefas, esse aqui tem bastante tarefa Mas o projeto é muito bom, tá? E o website dele você pode estar clicando aqui em cima, ó Extraordinário, tá? Então primeiramente, ele vai pedir a sua carteira ERC20 MyAteology, Metamask, MilConnect, o seu e-mail E aí vai ter as tarefas, ó, do Twitter Vai ter aqui também, ó Deixa eu ver Do Facebook Vai ter aqui também Do LinkedIn Tá? Então tem 3 tarefas por enquanto Beleza, ó Mais uma aqui do Instagram E por fim aqui A do Telegram, tá? Então depois que você realizar essas tarefas Você vai cair aqui nos botões Você pode clicar aqui em Balance Pra ver o tanto de tokens que você ganhou até o momento, tá? E aqui você pode clicar em Referral Link Pra poder pegar o seu link da indicação É sempre recomendado que você convide amigos É obrigado? Não é obrigado Mas pensem comigo Se você convida 100 amigos E uma pessoa que convidou ninguém É óbvio que a pessoa que convidou mais gente Vai ganhar mais tokens Então, você está no mercado de airdrops Você tem que se importar 5 referências, tá? Como que você vai fazer referências? Eu não tenho canal, Ivan Eu não tenho nada Como que você vai fazer referências? Simplesmente Você tem um Facebook Eu acho que todo mundo aqui tem Facebook Você vai lá no Facebook Pesquisa por grupos De airdrops De free coins De criptomoedas De bounce De giveaways Milhares de grupos Você vai achar Com milhares de pessoas Já vi grupo com 50 mil pessoas Com 80 mil pessoas Então, você faz um post em vários grupos E com certeza Você vai ganhar 10, 20, 30 referências aí Caso você faça um post correto Lembrando Faça sempre posts em inglês, tá? A maioria do mundo sabe falar inglês Se você colocar português Ninguém vai dar bola pra você, beleza? Então, faça posts em inglês É essencial para o seu sucesso no Facebook Muito obrigado Se você não tem gostado Dúvidas, deixa aqui embaixo na descrição E grupos de WhatsApp também aqui embaixo, tá? É isso aí, valeu!